Vamos seguindo aqui com a nossa entrevista, Marcato, seja bem-vindo ao News Games aqui à Rádio Geek, tudo bem meu querido, como é que você está? Tudo ótimo, obrigado Pedro, boa noite para a galera que está acompanhando a gente, 100%, vamos lá. É isso aí, me explica uma coisa cara, você começou com essa carreira de narrador 2016, portanto faz 6 anos então que você já está nessa estrada. Como é que você entrou, decidiu narrar, você trabalhava com alguma coisa antes, você sempre quis ser narrador, como é que foi? Cara, eu falo para você, minha escolha por narração foi uma coisa absurda, foi muito sem querer, começando lá, vamos começar lá do início, primeiro eu fiz cursinho durante vários anos tentando entrar em medicina, quase entrei em medicina, mas teve um momento assim que para mim, estava num momento meio turbulento da minha vida, aí eu acabei abrindo mão, entendi que não era de fato o que eu estava querendo e comecei a fazer algumas mudanças, fui trabalhar com os meus pais, eles têm empresa, fui decidir trabalhar com eles, só que eu sempre amei games, sempre adorei os jogos, sempre desde pequeno jogava bastante e teve um momento que... Eu sei que você gosta um pouquinho ali, o arsenal inteiro dos Vingadores, o escudo do Capitão América, pô, um pouquinho nerd você. Sim, mais ou menos, mas eu sou mais louco por armas, né, tem ainda algumas ali, tem uma Mace medieval, vamos dar uma puxadinha aqui, tem uma Mace medieval ali também, tem algumas coisas aqui, quem olha e entra no meu quarto às vezes acha que eu sou meio maluco, né, mas vamos lá. E aí... Não, eu gostei. Doido identifica louco, né. É, exato, os doidos se entendem. E aí eu... Passando por esse momento meio turbulento na minha vida, né, eu decidi ir trabalhar com os meus pais, só que eu nunca abandonei os jogos, né, obviamente mais jogando, e teve uma vez uma situação que um amigo meu, ele tava... A gente tinha um time amador, assim, e aí a gente foi jogar e ele falou assim, mano, vamos jogar porque eu tenho um amigo meu que ele narra os nossos jogos. E aí a gente fica jogando lá os campizinhos amador e ele narra os nossos jogos. A gente falou, nossa, da hora, legal, depois a gente vê, né, e tudo mais. A gente sendo narrado, show de bola. E aí a gente jogava esses campeonatos amadores e esse amigo nosso, o Ferreira, inclusive ele narrava os jogos do nosso time amador. E aí teve uma vez que eu virei e falei assim, quer saber, aí a gente parou de jogar, o time meio que acabou o time, né, e tal. E aí eu falei, quer saber, eu vou... Ele não entende muito do jogo, ele narrava, mas ele não entendia muito do jogo. Eu falei assim, bom, como eu entendo do jogo, eu vou comentar com ele, né, os jogos que ele fizer, eu vou comentar com ele. E a gente vai fazendo as livezinhas assim. Aí foi mais ou menos assim, aí eu comecei comentando com ele, até que chegava um momento assim, onde ele tinha que... Batia umas 11 horas da noite, ele tinha que desligar. E ele falava o seguinte, né, mano, toca você aí. Só que eu falei, mano, eu não sei narrar, como é que eu vou narrar aqui do nada? Ele falou, não, mano, não tem como eu narrar, toca você, porque a live tá legal, tá dando uma galerinha aí, continua tocando. E aí eu comecei desse jeito, né, meio que sem querer, meio que obrigado praticamente a continuar ali a fazer. E aí ele falou, mano, você leva jeito, você leva jeito, você leva jeito, show de bola, vamos, vamos que vamos. E aí a gente começava a pegar os jogos da ECEA, que antigamente tinha o IP liberado. Então times do cenário brasileiro que jogavam na época, jogavam a Liga Pro, né, que era o principal campeonato de CS. Esses times, eles jogavam a ECEA também, só que não tinha transmissão nenhuma, porque a GC não era concorrente, né, então ela não ia transmitir os jogos da outra plataforma. Aí a gente começou a fazer isso. E começou a dar público. Então a gente continuou fazendo dessa maneira, até que teve um momento que ele teve que se mudar. E como tava dando uma visibilidade legal, tava pegando uma galerinha na live, aí eu falei, mano, não sabia, eu vou continuar, né? Mesmo ele se mudando, ele falou que ia ficar fora uns dois meses. Eu falei, ó, vou continuar. E aí eu continuei. E aí foi, aí eu fiz, já daí, eu passei pra fazer no meu canal, né? Criei o meu canal, fiz no meu canal, e fazia as lives do meu canal. E dava, começou a dar público e aumentar cada vez mais e mais. Então dava bastante gente assistindo os jogos. E foi mais ou menos assim. Aí começou a surgir um invite, né, pra um campeonato ou outro da GC. Eu comecei a fazer e aí vai escalando, né? Uma coisa leva a outra, você começa a ficar mais conhecido no cenário. E um campeonato chama, outro chama, e aí vai. E aí se foram passando os anos e cada vez mais fui pegando uns campeonatos melhores e de mais alto nível, né? E aí foi mais ou menos assim. E aí